Fala pessoal aqui quem fala é onde você está no LP Gameplay e se liga só galera com mais um vídeo aqui de Clash Royale E se liga só galera nessa nossa é muita delícia nessa delícia se liga só mano hoje abriu aí novamente o 2 contra 2 galera Mano essa aqui é uma delícia galera meu Deus do céu e com isso galera aparentemente a gente vai ganhar dois baús Mágicos galera se liga só dois baús grátis vamos ver como é que é isso aqui deixa eu tirar até um print aqui Deixa eu ver vamos ver como é que é isso aqui o louco meu amigo é grátis mesmo a meu amigo vamos nessa então Vamos ver o que é que vem né galera vamos ver 1.200 de ouro caraca e ainda vai ter o baú do clã ainda hein galera 1 golpe com dardo 2 ariete de batalha 2 mago 9 cura 10 torres de bombas 95 morceguinhos 4 guardas Bom vamos fazer o seguinte então vamos jogar uma partidinha aqui depois a gente vai conferir a abertura do outro baúzinho mágico e do baúzinho do clã hein Vamos nessa então pegando marginal level 10 né vamos ver olha o cara em choque vamos ver o que os caras vão fazer Arqueirinha vou pôr mineirinha só para zoar todo mundo está usando morceguinhos agora né incrível Ficou é igual eu falei galera eu falei no passado isso aqui quando eles usassem o morceguinho na hora que eles bufassem o morceguinho para a nossa what the fuck Na hora que eles bufassem os morceguinho mano que aí que eles ia ficar 5 morcegos ia ficar o pé eu falei isso já mano filha da política vai destruir minha horda toda Eu já tinha falado esse negócio já já tinha falado eu joguei o tronco de besteira hein Eu já tinha falado essa merda já A mini peca 10 vai segurar fio Vai segurar a mini peca É mini peca 10 meu amigo Igual eu falei quando o passo morceguinho mano ia dar sucesso galera ia ser sucesso o morceguinho ficar muito bom com os 5 morcegos Porque a pessoa que não sabe né é os morcegos eles tinham sido nerfado antes na hora na hora que eles nerfaram a bruxa sombria A primeira vez que eles nerfaram a bruxa sombria né Nerfou os morceguinho que ia ser o seguinte eles só iam ter só deixa mais um zap aqui gastei um zap de besteira hein E aconteceu o que? Ah Ficinto acaba da rua hein Os morceguinho eles foram para 5 morcegos em vez de 4 né Eles tinham nerfado para 4 morceguinhos agora são 5 morceguinhos de novo O que é muito bom Essa carta eu odeio mano essa carta executor Era ferro com meu deck mano eu odeio essa carta mano Eu odeio Se pudesse tirar uma carta do Clash Royale essa seria a carta É um inferno essa carta que ela cautela meu deck mano Desgraçado Tive que jogar ali né galera se não ia ser tão ridal meu amigo Mas vai ser já era já Ganhamos essa partida aqui Ah mano é uma delícia jogar 2 contra 2 mano Só para não ter que ficar jogando multiplayer de boa mano É de boa Olha os guardas O cara tem guarda level 6 Os guardas também que coitado né Só foram eles Os guardas é uma carta que isso é louco Antes era Tão usado né Né galera Ah falei Essa carta feca o meu deck Essa carta feca O cara não tem um corredor hein mano Caraca Tá de parabéns o maluco hein O cara não tem Meu Deus mano Só tem Barbro de Elite só Que marginal Deixa eu jogar uma Minipeca aqui Um trocozinho aqui né O cara jogou Zap de besteira Minipeca vai matar lá Vai dar nem tempo Não vai dar nem tempo De dar 3 coroas no marginal Se diga só Deu ruim ali Quase hein Meu Zap não vai matar ali mesmo Então whatever É 1 a 0 Mas de boa né Essa semana aí galera Eu vou fazer umas lives De Clash Royale tá Só para pegar o baúzinho só Beleza O baúzinho aí do Da coisa What the fuck O baúzinho da coroa Clash Royale eu nem estou jogando direito galera Esses dias aqui Eu parei com 4.416 Parei de jogar mano Vamos ver o baúzinho do clã Vamos ver aqui O que é que vem Baúzinho do clã hein galera 1.200 de ouro 42 tesla 53 golpes lanceiros Se pá vai vir lendária hein Esqueleto gigante Vai vir lendária talvez Carrinho de canhão Ah vai se ferrar mano Ai ai esqueletinho E quem 20 magos Só vê essa porca Desse mago agora mano Cê é louco mano Vou até doar para os caras aqui Se lascar mano Eu vou mitando o baúzinho aqui né Senão o vídeo vai ficar meio longo né galera E não é interessante isso Vamos ver 1.200 de ouro Ganho ouro Dá prenda hein meu amigo 2 bombardeiros Não vai vir lendária já Não vai vir 2.200 de ouro lanceiro 8 corredor 59 morceguinhos Falei que não ia vir lendária mano Esse baú aqui é o baú mais lixo do game mano 4 bebê dragão É interessante né galera Bebezinho dragão Bom então é isso galera Espero que vocês gostem do vídeo Se inscreva no canal Deixa um like Se possível Favorito o vídeo Qualquer do meu sugestão Deixa aí nos comentários Então nos vemos na próxima hein galera Valeu E falou Se liga só 4.416 Toque troféus galera É isso mesmo Então Fui Tchau 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 Tchau